Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, um aquecimento de aço em parceria com o Toxic, a Skyzão e a Blake Storm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Gleam. Boa sorte a todos! Eu odeio essa smoke, mano, eu odeio essa smoke, velho. Que raiva, mano. Vou ter que saber aqui, velho. Mano, nego, eu compro a smoke e falo assim, ah, eu tenho uma smoke, vou fazer aqui, não vou nem subir, velho. Mas vou fazer, mano, foda-se. Tópico que aprendi. Aqui, ó. Ah, só tem uma smoke pra esquerda, velho. Smoke pra esquerda. Aqui, ó, smoke reto, ó. Nessa casinha aqui, ó, essa marcação. Aí, ó, puxou a molotov. Aqui, ó. Aí, ó, C4 aqui. Ele tem que correr. Mais um, D. Queimou, pegou um gente de molotov, mais um aqui. Dois, dois, velho. Jogar com a Áustria. Rui, assalto, joga com nós, pô. A próxima, a próxima. Vou jogar uma solo pra ver se acho algum... Como é que fala? Algum... Ele vai vim do TR, pode apostar. Sim. Olha o timing, cara. O, 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 eu fiquei aqui mirando o tempo todo. Ah, nem que pertença. Você, você usa... Vai de AW que eu prometi que eu ia jogar de M4. Botava lá na Inchão. O povo tá falando que a minha M4 tá boa. Obrigado pelo seu... Valerinho, você é uma Maria e um Gaules. Em troca de um Kit Kat branco e um Fiat Maria Turbo. Ah, por isso sim. Apagaram. Ah, já tem a DAW de janela, velho. A Smoke nem estourou janela, Michel. Ué, demora um pouquinho, né? Não, ela estourou embaixo, velho. Tá clipado, velho. Você errou a Smoke, mano. Errou, velho. Tudo bem, tudo bem. Vou botar um áudio aí pra você escutar. Tá. Ah, lá vem, velho. É uma besteira, hein, velho. Não é putaria hoje? É, então vai, então vai. Bota, vai, bota. Bota aí, então bota, bota, bota. Vai, bota, bota, bota. Vai, bota, bota. Fica quietinho, fica quietinho então. Vê se dá pra ouvir, vê se dá pra ouvir. Agora, um acho que é uma pessoa pior que o... Que o Matheus e o... É o Lincoln lá. O Lincoln tava mais. E ele tava, tipo, beijando duas, três de uma vez, assim. Teve uma hora que eu fui no banheiro. Aí, ó. Tem vários Lincoln, mas não sou eu não. Viu, rapaziada? Não sou eu não. Mas tava louco. Ô, Fênix, vou falar isso aqui pra você. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não, mas daqui da hora, daqui da hora pra você, daqui da hora pra você. Linha PNX, você está em um barco com o seu cachorro pau no cu. O barco afunda, você leva o pau no cu ou deixa o pau no cu? Ô, tio, esquece, truta. Tio, deixa eu dar as ideias, mano. Tá tirando? Aí não tem escapatória, né? Mas já tenta arrumar pra você, tá? Ah. Uhul! A-ha! A-ha! L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l! É nóis cachorro, tamo junto véi Que porra é essa? Nem fodendo, eu fui trollado mano Fui trollado B, B, B Eu ouvi coisa então Que isso? Nem fodendo Tá bom Tem B Pode ser bombeiro Smokou Vou rodar a laranja Tem B Boa, boa, boa Peguei um Boa Alguém tem? Informação? Tem bombe, bombe Eu vou comer bombe, dá cover Boa Boa Caralho meu Pera aí né pai Tem que respeitar a trai do Gal Trai né, você falou Tamo junto, tamo junto Você ta entendendo, tem que respeitar a trai do Gal Mais um dia comum no arranque de prova Vai rolar aquele euro foda-se simulator mais tarde Se falar que não Você é um viadão Não, não Mano, tem que fazer esses guarda-bis Não, tem que fazer esse guarda-bis É bem mesmo né Ninguém tem que fazer essa porrê Cinco, cinco caras Embajado Primeira Primeira Pode clipar Pode clipar Pode clipar Pode clipar Legal Legal Nossa, calma A gente ta entrando fundo Tem flash em cima Ó, bombe de alp Bombe de alp Peguei, peguei, peguei Vai CT agora, vai CT agora Vem de mira, Badeira Confia Elevator Peguei Peguei Base, 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 base Boa Boa Beleza, mei Queimou dois bombos Pô, vai ser bem lixo jogar assim né velho Na caixa do monte Mais em cima, mais em cima Latei pro cemitério Latei pro cemitério Nape, nape Fica baita aí, baita aí Fica baita aí Fica baita, pô Tem mais, tem mais Mais lixo Opa Olha a pedra Opa Olha a pedra Opa Olha a pedra Será que não Aonde ele ta? Aonde ele ta? Aonde ele ta? Aonde ele ta? Aonde ele ta esse cara mano? É bem morto aqui Ai caralho Ai caralho Foi assim agora Deploying flashbang Tem um meia Tem um meia Nossa Cego Hã Cego vai Outro Tem um meia 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 Pode passar a terra Drobei já Matei o secret Pode ir embaixo do cash Pode descer o B2 Fudeu Pode descer o B2 Quem mandou salve da UCU Quem mandou salve da UCU Mano que é isso mano Levanta o braço direito Agora o esquerdo e agora abre a boca Gozei Vamos tomar esse aqui Nossa Nossa, agora já era Agora o chutei pegou Uai mano, tava na hora Tava na hora pô Faz nada o jogo inteiro Tem um AWP L e um AWP da janela já morreu Tem um AWP L e um AWP da janela já morreu Tem um AWP L e um AWP da janela já morreu Então só tem esse daí É AWP do L Você pediu jogar pra B Isso pô, tá cara no AWP pra ele Eu falo, tem um AWP no L O cara tá cravado de AWP aqui Vamos supor que o AWP tá cravado aqui O AWP tá cravado aí Tem AWP no L cravado Como é que o cara aparece Esse é o strafe do cara Assim Em vez do cara fazer assim Em vez ele fazer só um Pra ver se o cara atira Não, ele faz assim Eu acho Tchau 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 Tchau